Fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. E se eu disser que finalmente a Ubisoft revelou a versão de The Division para mobile, e não bastasse só isso, eles também já deixaram um site de pré-registro para o primeiro teste alfa do jogo, e ainda trouxeram informações importantíssimas sobre como será o jogo, além do primeiro trailer do jogo, que mostra detalhes da gameplay em uma cidade, uma parte urbana, então galera, tem muita novidade, eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo a partir de agora. Tem notícias importantes sobre o jogo ser um mundo aberto, sobre o Multiplay, e ainda o pré-registro para vocês, e é lógico, esse belo trailer aí que vocês já estão vendo de fundo, foi divulgado há pouquíssimo tempo, nós vamos falar bastante no nosso vídeo de hoje. Só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal, sem mais enrolação. Bora de vídeo, né? Finalmente, né galera, depois de bastante tempo sem notícias sobre a versão de The Division The Division 1 para mobile, cerca de quase um ano após o anúncio que viria para mobile, The Division Ressurgency é o nome do jogo e da versão do game para mobile, tá? A Ubisoft revelou há pouco tempo, finalmente, notícias e também um trailer, que mostra detalhes de gameplay, mostra ali todo um conflito em uma área urbana, muito semelhante, inclusive, à versão de console e de PC. É um trailer muito bonito, apesar de cinemática, mas já mostra gameplay, foca em alguns personagens, vocês estão vendo de fundo, e é realmente muito interessante. Mas se não bastasse isso, a Ubisoft também deixou um site de pré-registro, que já já nós vamos estar indo para lá, e contém informações muito importantes sobre como será a versão de The Division para mobile, como será The Division Ressurgency. A gente vai ler um pouco dessas informações e eu vou comentar com vocês a respeito indo para dentro do site de pré-registro do jogo, tá? O jogo ganhou esse site oficial, nós vamos diretamente para lá. Já estamos aqui dentro do site, então vocês podem ver, o site está bem interessante, está bem bonito, contém muitas informações, tá? E ali tem o pré-registro, ao clicar em pré-registro vai aparecer a opção de você se registrar com o seu e-mail, vai escolher se é para Android ou iOS, tá? E é bem simples, essa é a parte de pré-registro, tá? Mas você já pode se registrar, aliás, deve se registrar para o primeiro teste alfa do jogo, tá? Então, antes de qualquer coisa, se registrem. E aqui tem notícias muito interessantes que eu queria comentar com vocês, tá? Descendo aqui, eles falam sobre, incentivam sobre você se inscrever para o beta, Total Dedivision Restrugense, traz aclamada experiência de jogo da franquia para dispositivos móveis. Disfrute de uma experiência tipo A em um novo enredo, ambientado no enorme mundo aberto urbano da cidade de Nova York. Registre-se abaixo para ter a chance de estar entre os primeiros a jogar. Então, eles já falam, AAA é um jogo que tem para várias plataformas, beleza, mas eles falam sobre o jogo ter um belo enredo, com ambientação enorme em mundo aberto. Então, nós já sabemos que nós teremos um jogo em mundo aberto, em um ambiente urbano, basicamente em Nova York. Então, imagine você ter um novo jogo, digamos, de ação, em mundo aberto, se passando em Nova York. É algo que a gente ainda não tem para mobile, eu acho, eu acredito, né? Pelo menos a experiência de jogos que eu tenho para mobile eu ainda não vi, tá? Jogos, principalmente em mundo aberto, ambientado em uma cidade tão conhecida, principalmente como Nova York, tá? E principalmente um jogo aonde, basicamente, é um FPS mais tático do que os outros comuns, tá? Que nós temos por aí, tá? Mas é realmente uma ideia muito bacana e já sabemos, dito pela própria Ubisoft, que o jogo será em mundo aberto, com ambientação totalmente urbana, isso já era meio que confirmado também, em Nova York, mano. Olha que interessante. Aqui tem mais algumas imagens, tá? E aqui também tem mais informações que é bem legal. Aqui fala um pouquinho sobre a experiência da divisão no celular, tá? Falam sobre controles e interface. Os controles e interface do usuário são especificamente adaptados para garantir uma experiência tranquila em dispositivos portátiles. Desfrute de uma nova entrada do aclamado RPG de tiro em terceira pessoa e modos de jogos originais ambientados em um mundo aberto urbano. Então, além de confirmar o mundo aberto e trazer também a imersão e, digamos, uma categoria para o jogo, né? Que é um RPG de tiro. Eles também mencionam sobre os jogos sem terceira pessoa, tá? Eles falam sobre o RPG de tiro em terceira pessoa. Então, provavelmente, ele também virá em terceira pessoa para mobile. Um jogo em mundo aberto, em terceira pessoa, com ambiente totalmente localizado em Nova York, em terceira pessoa, que também acaba sendo uma notícia interessante, tá? Aqui fala um pouquinho sobre o enredo. O enredo totalmente novo. Para novatos e veteranos, descubra uma nova campanha PVE e faça parte da lendária primeira onda de agentes SHD e tenha uma perspectiva única dos eventos em torno da Divisão 1 e 2, tá? Eles também confirmam que teremos uma história única na versão de The Division Mobile, na versão Resurgência, uma história nova. Então, para os veteranos e para os novatos, para quem está chegando agora em The Division, começando pelo Mobile, por exemplo, vai encontrar uma história totalmente nova, feita para essa versão de Mobile. E o mais interessante, uma campanha cooperativa, mano. E isso também é uma ótima notícia. Nós teremos aqui o modo campanha PVE. Significa que você vai poder fazer as missões de campanha com amigos, tá? Em coop. Isso é muito interessante. Não menciona nada sobre PVP, mas menciona você poder jogar parte da história do jogo junto com amigos em modo PVE, cara. Cooperativo. Isso também é bem legal. E aqui fala sobre justamente o mundo aberto. O jogo terá um vasto mundo aberto com gráficos de alta qualidade. Explore o mundo aberto em solo ou coop para jogar uma variedade de atividades PVE. Quando eles falam em variedades de atividades, eles mencionam que você poderá jogar em solo ou coop, né? Co-abin ou amigos em uma variedade de atividades. Significa que o jogo terá vários modos, vários tipos de missões, várias opções que você pode estar indo jogar e provavelmente você, quase em todas, podemos dizer assim, você poder jogar em PVE ou cooperativo. Basicamente você vai poder jogar todas as atividades, eventos, tudo que tiver disponível no jogo em modo cooperativo. Pelo menos é o que eles, mais ou menos é o que eles querem dizer ao dizer explore o mundo aberto em solo ou cooperativo. Então explore, é saia para explorar, faça o que tiver para fazer. E muito provavelmente terá um save quests, algumas quests dentro desse mapa para você estar indo fazer. Tive missões com alguns NPCs, não necessariamente aquelas quests diárias, pode até que esteja, mas sim, save quests espalhadas pelo mapa, aí sim vai ser muito interessante. Ainda mais quando eles falam missões de história e atividades mundiais. Percorra um ambiente urbano excepcionalmente detalhado com gráficos impressionantes. Então você vai poder fazer as missões de histórias e as atividades mundiais, que são justamente outros tipos de missões junto com save quests, você vai estar fazendo isso. É bem legal, cara. Se isso realmente vier, é bem bacana. E aqui tem algumas imagens, que eu até esqueci de mostrar a vocês, são imagens provavelmente do jogo, e está muito bonito. Essas imagens são incríveis. E essa aqui me chamou um pouco mais a atenção, o que aparentemente deva ser uma layout do jogo ali. Uma layout com status de equipamentos do personagem. lá em cima, está vendo? Mods, está lá 89 de 300 itens ali do lado. E está na parte de equipamentos, onde a personagem está com a metralhadora, e a submetralhadora, se eu não me engano, equipada ali com um colete, com vários itens ali para ajudar. E ali mostrando o nome da personagem e o total dela, e até peso, se eu não me engano. E ele mostra a categoria dessa personagem, que ela é uma DPS. Ele mostra o tipo de arma e o status de pontuação dela. Achei muito bacana isso aqui. É um layout bem interessante. Não sei se é a layout da versão final ainda, mas muito provavelmente já da beta. E pelo tempo que o jogo está em pré-registro, pode ser que o jogo já esteja em um estágio bem legal de desenvolvimento já. E em breve, principalmente por eles anunciarem agora, já estão provavelmente em breve esse beta deva chegar, tá? E aqui embaixo fala sobre colete e atualize toneladas de equipamentos e armas, tá? Saqueie, crie, modifique, atualize seus equipamentos para lutar contra os seus inimigos. Personalize o seu personagem com amplo arsenal ao seu alcance. Então você vai poder saquear, você vai poder criar, modificar. Aparentemente o jogo vai te dar uma liberdade de exploração extrema para você estar encontrando recursos, materiais, justamente para estar modificando e atualizando os seus equipamentos e ainda ganhando provavelmente pontos de XP ou o que for para estar personalizando, estar melhorando o seu personagem. Isso é bem bacana também. E além de saquear, provavelmente você vai poder saquear vários locais, armazéns, mercados, pelo que eu estou vendo assim, até pela pegada do jogo, porque ele é meio pós-apocalíptico ali, só que uma pegada mais para ação. Então, pelo que eu estou vendo, você vai saquear esses locais, vai poder pegar equipamentos e tudo, por enquanto, todas as informações, tudo o que o Ubisoft está trazendo aqui, ele se assemelha muito a Dead Vision para PC e console. Está muito semelhante. Embaixo, escolha sua especialização para se adequar ao seu próprio estilo de jogo. Suba de nível, melhore suas habilidades para desbloquear novas armas exclusivas e dispositivos. Exclusivos. Mude de especialização e mude de função a qualquer momento para experimentar novas habilidades e encontrar a melhor sinergia com os seus amigos. Esse é um ponto também muito interessante, que você não vai meio que se prender à classe do seu personagem inicial. Já sabemos que nós teremos aqui vários tipos de personagens, cada um com habilidade diferente, cada um focado em um modo de jogo diferente. E o que eles querem dizer nessa parte é que você poderá mudar e assim está testando outros tipos de personagens com outras características para assim saber qual você vai se adequar melhor e qual você vai decidir jogar, investir, melhorar. E isso é um ponto super interessante, pois imagine você ter que começar toda vez que você quiser testar um outro personagem, começar do zero e é muito chato. Então isso é um ponto bem legal, meio que você antes de sair upando o personagem, meio que antes de você sair melhorando o personagem, você vai poder ter a opção de estar testando um outro com uma outra especialização para saber basicamente qual vai se adequar melhor a você, tá? Então são informações incríveis que embaixo eles falam mais uma vez sobre se registrar. Aqui é o registro, você vai clicar aqui e vai escolher a plataforma, vai colocar aí, essas coisas e não tem muito mais segredo aqui fala um pouco sobre o jogo. Dedivision, ressurgência, um RPG de tiro em terceira pessoa, confirmadíssimo, ambientado em enorme mundo aberto urbano, ele oferece a mesma e aclamada experiência em HD adaptado para dispositivos. Então prestem atenção, ele oferece a mesma aclamada experiência em HD adaptada para dispositivos. Então ele basicamente eles querem dizer que ele vai oferecer muito, mas muito de PC e console nessa versão. é como se fosse uma cópia da versão de PC e console que chegará adaptado para dispositivos móveis. Dedivision, ressurgência, é uma obra totalmente nova na franquia Dedivision de Tom Clance com a adição de um novo enredo, facções e muito mais. Portanto, como eu citei no início, ele é um jogo que apesar de trazer todas as mecânicas, semelhanças, estilo de gameplay, estilo e proposta de jogo, ideia e enredo, ele ainda assim vai trazer uma perspectiva totalmente nova com história nova, novos personagens e até mesmo facções e outros elementos diferentes. Vão trazer na mesma pegada, mesmo estilo, mesmas mecânicas, porém com facções e nomes, detalhes, até mesmo uma história diferente, aí sim vai ficar muito bacana. Gênero RPG de ação, tiro em terceira pessoa, tático, como eu citei para vocês, ele é um jogo que ele mesmo sendo de ação, sendo de tiro, ele é muito mais tático do que propriamente tiroteio. E é assim também nas versões de PC e console, porém eu acho que na versão mobile ele ficará mais tático ainda. Ele será muito mais um jogo para a tática em si do que propriamente para o tiroteio solto pela pegada do jogo e por tudo que nós temos no mercado atualmente para mobile, creio eu que ele virá nessa pegada. O que mais me surpreendeu é o mundo aberto, a liberdade que o jogo propõe e te dar e também o fato de você poder jogar cooperativo com amigos que lembra muito. É um dos pontos chaves na versão de PC e console e que eles garantiram que nós teremos em diversos modos na versão de mobile também e isso foi um dos pontos que eu mais curti nas informações do jogo que é o mundo aberto e o modo cooperativo em vários pontos do jogo para você estar jogando e sem falar que a liberdade que pelo menos pelas informações o jogo vai te dar de explorar, saquear, de explorar uma Nova York que livremente isso é surreal. E é lógico que vamos esperar e aguardar para ver se tudo isso que eles mencionaram nessas informações desse site que está realmente recheado de informações vão se concretizar. Mas com base nessas informações nós já temos realmente uma ideia muito boa de como será o jogo mundo aberto em Nova York cooperativo com modo história e vários outros modos disponíveis. Então realmente é algo muito interessante e com certeza cria um hype muito grande. Façam o pré-registro e aguardem qualquer novas informações até por esse trailer que está lindo realmente deu um hype o hype foi lá para cima em The Division e Resurgência e finalmente anunciada a versão para mobile e também com o site que vocês estão vendo aí de pré-registro do jogo. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esses detalhes essas informações e é lógico o trailer incrível do jogo finalmente anunciado. Obrigado fiquem com Deus por estar encerrando por aqui. Um abraço fui galera.